Estou recebendo aqui com alguns parceiros nossos, o Manuel Miranda, que é gerente aí das lojas do BMQ. Manuel, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Boa tarde. Nosso amigo Gilson Oliveira, do marketing do supermercado Estatico. Gilson, boa tarde. Boa tarde. Olha, lembrando pra você, a partir das 8h30 da manhã, lá na Praça Criativa, em Senador Canedo, serão cinco superprêmios, dentre eles, o Enxoval dos Sonhos da BMQ. Quando a gente fala Enxoval dos Sonhos, Manuel, a gente tá falando de muita coisa, né? Pra cama, mesa, cozinha, sala, quarto. Pra tudo. Tapetes, coxinas, lençóis, coxinas, né? Tudo pra casa. Cozinha também. Agora, a experiência de vocês é, todos os ganhadores, quando chegam lá, pode levar a família inteira, que vai sair com muita coisa, né? Muita coisa. Dá pra encher dois carros. Tem que levar dois carros, que só um carro, só não cabe. É dredom. É dredom, lençol, toalha, coxa, cobre-leito, né? Tapetes, cobertores, pra tudo pra casa. Muita coisa boa. Então, amanhã, nós vamos sortear o Enxoval dos Sonhos da BMQ. Lembrando pra você, né, que ainda você encontra alguns, encontra cupons nas lojas da BMQ. E atenção, amanhã tem o sorteio sábado, e você que não puder participar do sorteio, que não tem como ir à loja, tem loja aberta aos domingos. Tem, sim. Na Jamel Sicília, na 136 e no Garavelo. Estamos abertos. E logo, logo, tem mais uma novidade. Atenção, região noroeste de Goiânia. Na Avenida Mangalô. Será, em breve, tem uma nova loja da gente. E a BMQ logo, logo, vai estar chegando na Avenida Mangalô, região noroeste de Goiânia. Segundo o Manuel, mais uma loja linda e maravilhosa pra você. Além do Enxoval dos Sonhos, aí que é um super presente pra você, tem aquele presente que todo mundo, principalmente num momento como esse, né, Gilson? Um ano, 12 meses, sem ter que gastar nada, nada, nada com o supermercado, né, Gilson? É isso mesmo, Olores. Você imagina só, nesses momentos que nós estamos vivendo agora, né, você ter um ano de supermercado grátis por conta da Rede Tatico. É muita coisa. Então, você vai poder abastecer a dispensa todo mês, com tudo que está lá dentro do supermercado. Higiene e limpeza, alimentação, né, hortifruti, açougue, enfim, tudo que tem lá dentro. Então, é um super prêmio por conta da Rede Tatico. E pode, né, o ganhador pode escolher qualquer uma das lojas. Exatamente. Hoje, aqui na Grande Goiânia, são seis lojas, né, nós temos no Centro, tem na T7, tem em Campinas, no Portal Shopping e em Aparecida de Goiânia, no Garavelo e no Papilão Parque. Lembrando pra você, ó, então o Tatico oferecendo aí um ano em compras pra você que for sorteado amanhã. Lembrando aí pra você também, o Tatico continua com o Tatico Card? Exatamente. Você faz suas compras e divide ainda em cinco vezes sem juros, né? Ó, cinco vezes sem juros e como é que faz pra fazer o Tatico Card? Só entra aí na loja, fazer o seu cadastro e em breve eles dão retorno com o cartão pra você. Ó, você pode fazer suas compras, pagar em cinco vezes, pode pedir também pelo aplicativo Corda Shopping, lá no Tatico, e amanhã tem o sorteio lá em Senador Canedo, né, você de toda a região metropolitana. Lembrando que tem que estar na plateia para faturar esse prêmio. Aí, quando a gente terminar a transmissão do programa, vai ter aquele outro presente? Sim, claro. Lembra, a dica. Vou dar um spoiler aqui. Quando terminar o programa, né, o programa, né, quando terminar o programa, aí nós vamos continuar lá no palco, porque vai ter um carrinho cheinho de mercadorias que nós vamos sortear pra quem estiver na plateia assim que terminar o programa. Então, continue lá com a gente. Obrigado, viu, Gilson? Amanhã a gente se encontra lá. Mano, obrigado, viu? Obrigado também. Amanhã, mais um dia de festa lá em Senador Canedo, que é o Balanço Geral nos Bairros.